Once Human lançou e estamos de volta aqui no game, gente. Esse jogo finalmente saiu, o jogo sobrevivência de mundo aberto, com esse gráfico aqui que é muito da hora. Eu tô num servidor aqui, ó, PVE, pra gente fazer praticamente tudo. Vou fazer uma sériezinha aqui, principalmente se vocês apoiarem, então já deixa aquele likezão aqui nesse vídeo, pra gente fazer uma minissérie aqui desse game e fazer todo o conteúdo PVE do jogo. Todos os boss e tudo mais. E só pra dar um gostinho, eu joguei ele aqui em live e parei basicamente onde a gente parou no beta que a gente jogou, que eu trouxe já aqui no canal. E inclusive a gente derrotou ali um boss, que a gente vai derrotar esse boss hoje também. E vamos continuar um pouco mais aqui na construção da nossa base e também na exploração. E eu fiz a base, gente, um pouco mais afastado dessa vez, ó. Eu fiz ela bem perto aqui de uma cidade, pra ver se a gente consegue manter uma quantidade de loot. E, gente, a quantidade de loot que tem aqui, ó, de minérios, bem nessa área preta aqui, mais escura aqui do mapa, tá vendo? Aqui tem um corredor, gente, com muito loot e já fica essa dica aí pra vocês. Da outra vez eu tinha feito minha base bem aqui, ó, num pântano e tal. Agora eu andei bastante e fiz lá, ficou bem legal. E pra quem não conhece, Once Human é um jogo de sobrevivência, de mundo aberto, com servidores PVP e servidor PV também. Eu tô jogando no servidor PV número 3 aqui, mano. Idali Tempestade, gente. Cara, o jogo tá muito da hora, bem otimizado com esses gráficos aqui incríveis. Já tô com o meu personagem aqui com algumas armas, ó. Já fiz AK, já fiz aqui também... Essa aqui, na verdade, eu achei pelo jogo, ó. Um riflezão. Tô aqui com o nosso facão, já fiz armadura, tudo pra gente enfrentar aí o nosso primeiro boss. E também, gente, já tô aqui, ó, com a nossa motoca. Já chegou a nossa moto, eu tenho que fazer garagem, tenho que terminar aqui, ó, a nossa base. Tá bem... Nossa, mano, tem muita coisa pra fazer e eu tô bem animado pra fazer tudo isso. Deixa eu pegar aqui, ó, fiz... Deixa eu ver, polvora. Eu ia fazer mais munição da AK. Eu acho que eu vou fazer mais munição da AK, porque eu acho que a gente vai usar bastante lá no boss. Coloca aqui pra fazer, ó, sem dó. Nossa, mas eu acho que eu fiz muito, hein? Eu acho que eu dei uma exageradinha. Acho que eu dei uma pequena exagerada, hein, mano? Tá chovendo muito aqui dentro dessa base, olha isso. O pior é que tem muita coisa aqui ainda pra gente liberar. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho que fazer um negócio, mano. Usar família? Ah, é, eu tenho que colocar ela aqui dentro, ó. Depositar? Tinha esquecido de fazer isso. Nossa, eu tinha que ter feito isso muito antes, cara, pra ela ter recuperado todo o seu poder, ó. Caraca! Essa borboleta aqui, ela ajuda a gente contra o boss. Só que, ó, tem que chegar até 100 ali pra gente recuperar ela. Bora desconectar aqui, pra que que serve? Ah, pra gente energizar ela mais fácil, ó. Putz, se eu tivesse feito isso aqui, cara, ia ajudar muito. Bom, ela vai carregando ali, ó. Enquanto ela carrega... Deixa eu pegar os negócios aqui, ó. Pega aqui munição, já tá pronto. Nossa, mano. Fiz muita munição, eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. 1.560 munições. Eu acho que dá pra derrotar o boss aqui meio que de boa, né? E tá pedindo pra gente desbloquear mais coisas aqui, gente. Tem muita coisa pra gente desbloquear aqui pra construção, se liga. Ó, a gente vem aqui em Metrics. Aí aqui são os itens de infraestrutura, tal, machado, picareta... Algumas bancadas essenciais, ó. Vai até o nível 5. Tem bastante coisa pra desbloquear. Depois aqui do outro lado tem o crafting. Tudo vai até o nível 5, ó. Mas tem muita coisinha pra gente desbloquear. Aqui é munição, tá algumas bancadas. As armas, tudo a gente desbloqueia aqui. A parte de logística, mas é tipo comida, água. É a questão de logística de sobrevivência. Itens básicos aí de sobrevivência. E por último aqui, as peças aqui de construção da nossa base. Inclusive, tá falando pra eu liberar isso aqui, ó. Que vai liberar pra gente a garagem. Vamos liberar isso aqui, cara, ó. Vamos liberar isso aqui, ó. Portas e janelas. Deixa eu ver, vai quantos pontos? Vai 2. Eita, lasca. Eu vou gastar todos os meus pontos, ó. E aqui vai liberar... Ah, não. Aqui não liberou a garagem, não. A garagem tá aqui, ó. Ah, é que o desenho é igual, cara. Aqui vai liberar cama e tal. São móveis básicos, ó. Tá, mas a missão tá pedindo pra ela desbloquear isso aqui. Então vamos desbloquear? Deixa eu ver. A garagem... Putz, mano. A garagem é só um pontinho, cara. Olha isso. Eu tinha que desbloquear a garagem, cara. Bom, tem muita coisa aqui ainda pra gente desbloquear e tem muito ponto aqui pra gente ganhar ainda. Eu tenho que instalar também alguns mods aqui, ó, na minha arma de forma geral, ó. Nossa, tem muita coisa, ó. Tem alguém passando por mim aí. Veio alguém aqui? Ah, o cara parou ali, ó. O cara vai lootear, ó. O cara vai lootear aqui. Isso que é da hora, né? A gente tá jogando o modo PV em servidor. E aí a gente viu uma renca de gente passando, ó. E eu gostei de construir aqui por conta disso também. Como eu tô na entrada da cidade, a gente vai encontrar bastante player aqui. E deixa eu ver aqui. Aqui já tá pronto? Deixa eu ver. Já encheu, ó, já encheu 100% aí do poder. Só que ainda tem a vida ali, ó. A vida tá em 8. Tem que encher mais um pouquinho. Deixa eu construir essa cama aí. Tá falando pra gente construir uma cama. Eu queria fazer mais um andar aqui, né? Isso eu acho que era o mais correto a se fazer. Deixa eu ver. Vem aqui, ó, em construir. Cadê aqui? Estruturas. Ó, pega isso aqui. Deixa eu ver. Ih, eu acho que não tem madeira. Nossa, acabou total a minha madeira. Não, pera aí. Vem pegar um pouquinho de madeira aqui. Deixa eu pegar um pouco de recurso enquanto vai carregando ali a nossa butterfly. Aí, peguei um pouco mais de material aqui. E olha aqui a outra base que já surgiu ali, ó. Quando eu tava jogando não tinha aquela base. O cara já construiu uma basezona. Nossa, só a minha que tá uma microbase ainda. É porque eu deixei pra construir isso aqui um pouco mais depois, assim. Eu quero fazer primeiro outras coisas aqui no game, sabe? Quero evoluir aqui um pouquinho mais. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos dar uma expandida aqui, ó. Basicona. Já expande aqui dos dois lados. Eu quero deixar o negócio meio que igualzinho, ó. Depois a gente tira o maquinário e coloca aqui pro outro lado. Aí, deixa eu ver. Aqui já tá no limite. Ó, aqui dá pra construir mais uma. Aí acaba o limite dessa lateral, ó. Beleza. Eu acho que eu virei a base, só que eu virei a base errado. Eu virei a base igual pra frente. Eu tinha que ter virado pro lado. Eu dei uma rotacionada nela, só que eu acho que eu rotacionei aqui pro lado errado, mano. Eu só acho. Ó, aqui se eu colocar eu vou perder aquele spotzinho de minério aqui, ó. Ah, mas deixa assim, ó. Deixa aqui por enquanto. Ó, coloca aqui. Por que que não vai? Ah, por conta do recurso, né? Pera aí. Deixa eu tirar esse recurso daqui que a gente consegue colocar. Aí já fica com a largura máxima aqui do game e já era, né? Aí, beleza. Só pra gente completar isso aqui, ó, rapidão. Ó, copia essa estrutura, bota aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, aqui não foi por quê? Pô, cara, não tem uma bananeira aqui, véi. Pera aí. Quebra ela. Aí, beleza. Essa vai ser a largura máxima aqui, ó, da nossa base, cara. Bom, agora tá pedindo pra gente colocar essa camazinha aqui. Vamos colocar, deixa eu ver. Coloca ela aqui, ó. Coloca a cama na chuva. Não vou fazer teto nem nada hoje, gente. É só pra gente realmente terminar aqui o conteúdo. Vambora pro ba... Vamos pro fights, vamos pro fights. Aí, beleza. Coloquei aqui. Foi. Agora durma na sua cama. Aí, ó. Deita aí, dá uma relaxadinha, beleza. Agora tá falando pra gente fazer aqui a picareta, tal. Só que eu acho que eu não vou fazer picareta nada agora não, mano. Eu acho que eu não vou fazer. Deixa eu ver se ela já carregou aqui. Nossa, tá em 27 ainda, cara. Ah, mano, só bora. Vou pegar ela assim mesmo. Sincroniza ela aqui, ó. Até mesmo porque ela sincronizada comigo, ela fica dentro da mochila. E ela continua recuperando também. Então é isso. Vamos embaixo de chuva mesmo, lá no monólito. E bora fazer esse boss aí pra ver o que vem depois do boss. Aí, quem sabe, a gente volta aqui. E a gente dá uma tunada aqui na nossa basezinha. Vambora. Pega a motoco aqui, ó. A única coisa que eu achei ruim nessa moto aqui, cara, é que ela anda muito devagar. Sério, ela anda muito devagar. Eu acho que vai dar pra gente tunar ela. Deixar ela um pouco mais potente, né? Por enquanto, ó. Acelerando aqui e tal. Ela chega a 60. Na descida aí. Ela faz uns 80. E é isso. Vou ter que passar por dentro da cidade aqui, ó. Só bora. Essa cidadezinha aqui já é um tanto quanto... É do nosso nível, mas é meio perigoso aquele meio ali, mano. Tem um bicho gigante aqui. Cadê ele, véi? Tem hora que ele aparece, tem hora que não. Vira aqui. Ó, agora o bicho não tá aqui, ó. Cara, eu peguei o caminho errado? Deixa eu acho que eu peguei o caminho errado, mano. Entra aqui. Aí, vira pra cá. Ah, nossa, mano. Peguei muito errado o caminho. Ah, e tem cara aqui na cidade, ó. O cara acabou de dar um tirão ali no maluco. É isso, mano? O bom é isso. A gente pode encontrar outros players no meio do caminho. Eles acabam salvando às vezes a gente, né? Aí, vira aqui e bora. Aí, estamos chegando já. Pertinho aqui. Só essa chuva aqui que, cara, não vai parar de chover, não? Ó, já tem outros players aqui, ó. Tudo fazendo a mesma missão, ó. Todo mundo na mesma pegada, na mesma missão. Muito da hora, mano. Só vamos. Trocar ideia com ela aqui, ó. Com a Mary. Beleza, agora é só subir lá, mano. Vambora. Ah, deixa eu colocar a moto aqui do outro lado, ó. Coloca a moto aqui. E ela vai junto com a gente, mas só acompanhando, que ela não vai lutar, não. Deixa eu colocar nosso acampamento aqui e vamos entrar no território do boss agora. Aí, é por aqui mesmo, ó. Beleza, larga a moto aqui. Vamos colocar, deixa eu ver. Pega aqui, é que dá? Não dá. Ah, qualquer lugarzinho aqui, só que é só pra gente dar respawn. Aí, foi. Beleza. Coloquei aqui o nosso acampamento e let's bora. Agora é só a gente invadir e chegar lá até o boss, cara. Vamos lá. Deixa eu testar aqui essa arma. Ó, bom que tem um cara aqui na frente. Ele já entrou, ó. Ele tá limpando tudo. Bom e ruim, né? Porque a gente tem que fazer uma missãozinha aqui também de limpar não sei quantos mobs, né? Ó lá, cadê os mobs? Aí, caramba. Nossa, tem mais de um, ó. Outra moto ali. Caraca, tá cheio de gente aqui, mano. Tá lotado de gente. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, ó, eu tenho que destruir aqui, ó, 15 inimigos diferentes. Como é que eu vou destruir esses inimigos se não tem? Ah lá, não tem. Aqui era pra estar cheio de cara, ó. Aqui na porta era pra estar cheio de cara. Vixe, mano. Aí deu ruim, hein? Ó, tem uma bolinha ali, ó. Quebra ela. Ó, tem um carinha aqui. Bora que eu tava doido pra ver aqui como é que é essa arma, mano. Nossa, mas agora atira bem bagunçado, né? Opa! Vem tranquilo. Eu tenho que destruir aquilo ali, ó. Senão não para de vir bicho, ó. Vai, dentro. Aí foi. Mais um molequinha aqui, ó. Eu tenho que derrotar 15 bichos aqui, mano. Então bora. Cadê? Onde é que tem mais? Tem mais um perdido aqui. Ah, vamos pra cá, ó. Vamos no sentido da missão? É melhor. Ah, aqui tinha um bichão muito louco, ó. O cara já matou ele aqui, velho, hein? Caraca, ó. O cara tá bem aqui na minha frente, ó. Vamos ver se eu junto com ele aqui. Será? Ah, a hora que a gente entra no boss, é um boss pra cada um, ó. Ah, ele já tacou o bagulho ali, beleza. Vamos ajudar ele aqui, ó. É, vambora. Ó, outro malucão ali. Vambora. Ele tá de 12, ó. Ele só dá uma só, mano. Eu devia ter feito a 12, hein? Caraca, a 12 dá muito mais dano, mano. Vamos ver se conta. É verdade, eu não vi se conta ali como participação, ó. Que eu tô atirando no mesmo cara. Deixa eu ver, ó. Ah, conta, ó. Ah, boa. Menos mal. Ó, pega o itemzinho aqui que ele não pegou. Quero tudo. Ó, aqui também, ó. Tem item. Acaba ali. Cara, olha que susto. Eu vi que tinha alguém me seguindo. Foi, ué. Aí, boa. Deixa eu ver. Já foi 9 de 15. Vamos pra cá, ó. Maluquinho do livro aqui, ó. 80. Aí, boa. Tem um bichão ali, ó. Nossa, olha o tamanho do bicho ali. Acabou de levantar. Não, por que ele não veio pra cá, mano? Tem maluquinho que já tem vindo pra cá. Que susto, cara. Vambora, vambora. Aí, eu já fiz um player aqui, ó. Meu amigo do Nades. Mano, o que que tá me atirando? Nossa, o maluco tá atirando aqui, ó. Nas nossas costas, véi. Quase que eu fui de base. Caraca, usa a cura aqui. Aí, me cura rapidão. Maluquinho ali, eu tava atrás dele, ó. Aí, foi. Nossa, o cara tava muito atirando na gente aqui. Ó, outro aqui, ó. Essa mina aqui não faz nada, véi. Nossa, ele levou o bicho sozinho. Vamos aí. Ó, tem um negocinho ali. Acabou com ele. Eu tô com 12 de 15 ainda, ó. Quero completar isso aqui, cara. Eu esqueci também de pegar a caixa, né? Putz, é verdade, mano. Ó, aí o loot fica pra mim e fica pra ele, ó. Na verdade, não foi ele que não pegou, né? Fica pra mim e pra ele o loot, ó. Que é o livrinho e tal. Ali é pra ir já no boss. Só que eu tenho que bater aqui os 15. Tá certo que a hora que a gente sair aqui, eu acho que vai ter mais bicho, né? Beleza. Gente, vambora. Vamos pro boss aqui e vamos ver o que é que vai dar. A gente ainda tem que achar a caixa. Hum, ver se ninguém deixou uma mensagem aqui. Onde tá essa caixa aí, cara? É uma caixa aqui. Todo local de boss, assim, e tal. E uma caixona aí pra gente pegar. Que libera itens, tal. Cosméticos. Nossa, bem na hora. Aí, beleza. Tutorialzinho. A gente já sabe de tudo isso aqui. Deixa eu ver. Tem que pegar umas caixas aqui, ó. Pega os negócios tudo aqui. Aí, boa. Nossa, muita munição. Só que eu devia ter feito a 12, né, cara? Aqui tem umas bancadinhas, ó. Se a gente quiser fazer alguma coisa, olha que da hora. Já se prepara antes de entrar no boss. Mano, será que o boss tá mais difícil do que antes? Hum, não sei não, hein? Vamos ver. Conversa aqui com ela rapidinho. Bom, agora é enfrentar o boss, mano. Será que tá mais difícil que antes, cara? Ixi, deixa eu ver se não tem mais nenhuma caixinha aqui pra pegar. Aparentemente não. Cara, é isso. Vamos embora, né? Vamos lá. Tem que chegar ali, ó. Vamos lá. O maluquinho já tá ali, ó. Opa, tem umas curas aqui, ó. Pega aqui, curinha. É, minha vida tá mais ou menos ali, cara. Usa mais uma curinha aqui, ó. Aí, beleza. E eu tenho que recuperar aquela partezinha que tá cinza ali. Só que eu não lembro, mano. Qual o medicamento que eu tinha que tomar pra recuperar aquilo? Bebe bastante água aqui, ó. Vamos recuperar bastante, ó. Recuperar água. Aí, beleza. Vamos comer aqui também bastante, ó. Come aqui. Aí, nice. Beleza. Bom, vamos entrar lá, mano. É agora. O maluquinho tá aqui. Será que ele tá esperando? Pra fazer party alguma coisa? Ou ele tá prestando atenção na história, né? É verdade. Bora. Agora é só aceitar. E let's bora. A gente já sabe mais ou menos a mecânica do boss. Vamos ver se ele vai mudar, né? E esse boss aqui, gente, dá pra fazer em três dificuldades. Dá pra você refazer. Ele tem o modo normal aqui, recomendado em até dois players. Depois tem aqui, ó. Recomendado em até quatro players, level 50. E depois quatro players também, level 60. Mano, o bagulho é tenso, hein? Cara, aqui ia ser da hora se a gente fizesse junto, né? Ah, o maluquinho já entrou, mano, ó. Nossa, eu super podia pedir a party aqui pra fazer junto. Já pra ver como é que é um boss aí, multiplayer. Mas, mano, só bora. Level 10? Eu nem tô level 10 ainda, mano. Só vamos. Ó o bichão. Esse bichão aqui eu já trouxe no canal quando a gente fez o beta. Só que agora é pra valer mesmo, né? Só vamos. Rebenta, vai. Não vou esperar ele ficar falando, não. Carrega aqui. Aí, se esconde. Beleza, vambora. Rebenta. Vai, 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 vai. Regaça. Aí, carrega. Vai atirar. A mecânica é essa, cara. Opa. A bala passa por ali. Eu pego o bonzinho. Vai, rebenta. Vamos. Cara, pega a outra arma aqui, ó. Faz assim, ó. Ai, cara. Tá descarregada a arma, ó. Deixa eu ver o dano dessa aqui. Pera aí. A gente ia atirar. Aí, beleza. Pega aqui. Toma. Nossa, mandou muito... Caraca, dá muito dano, velho. Opa. Cara, gostei do dano dessa arma aqui, hein. Ó. Ó. Você é doido. Ai, aqui é aquela hora, ó. Pega, pega, pega. Vai, atira. Aí, ó. Agora eu lembrei dessa mecânica, mano, ó. Aí, foi imune. Larga essa merda. Vai pra trás. Aí. Pega a armona. Carrega ela, mano. Cadê? Pão de gente foi. Ih, aqui é que vai chamar os bichos, ó. Corre, 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 corre. Ah, não, não. Os bichos não. Ele vai tacar o míssil, ó. Aí, o míssil. E aqui é os bichos. Aqui é o seguinte. Pega aqui e taca aqui, ó. Aí, destruiu um. Destruiu os quatro lados, ó. Vambora, vambora. Ai, 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 ai. Aí, fica aqui atrás. Pega aqui e estoura. Acaba com esse maluco aqui. Aí, destruiu e já cai, em verdade. Cadê? Tem mais? É só esses dois, né? Toma. Fica esperto, ó. Ah, ele tá imune, mano. Ele vai cair aqui? Aí, bora. Toma. Toma. Ai, pula. Aí. Nossa, mano. Sabendo a mecânica dele, fica muito mais fácil, ó. Aí, boa. Carrega. Nossa, essa arma aqui tá top, essa arma. Gostei dessa arma aqui, mano. Toma. Rebenta. Só podia ser mais rápida, né? Aí. Cara, eu tenho um molotov aqui, mano. Esse molotov eu vou usar quando ele cansar. Toma. Tem que ser na cara, ó. Tira 400 e pouco, ó. Nossa, roga a minha vida, cara. Agora que eu vi... Caramba, eu perdi vida pra caramba, velho. Vai. Toma. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Mota o top. Ataca, ataca. Nossa, mano. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. O que é isso? O que é isso? Travou? Ataca no chão, ataca no chão. Nossa, ele bugou muito agora, velho. Ai. Nossa, errei muito o movimento ali. Nossa, ele vai atacar o negócio pra cima. Corre. Nossa. Isso aqui é benta, velho. Meu Deus, mano. Ah, já usa uma cura. Usa a cura aqui rapidão. Ai. Desgramento. Vai. Olha que apelação, mano. Toma. Vai, 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 vai. Toma. Bora. Vênus órgão. Falta pouco, mano. Agora é só correr. Só corre. Vamos, 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 vamos. Aí. Toma, no órgão. Aí. O que eu vou fazer agora, mano? Nossa. Falta muito, não. Tá quase. Aí. Vai, na cara. Vamos, 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 vamos. Aí. Vai lá pra cima. Já se posiciona aqui. Pega o barril. Pega o barril, mano. Aí. Peguei um barril do sei lá de onde. Aí. Já foi um. Vai. Pega o do outro lado. Vamos, 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 vamos. Cadê o outro barril, mano? Tá aqui, ó. Pega. Taca aqui. Nossa. Quando você já sabe a mecânica, fica muito mais fácil. Arrega a arma. Vou tocar o Molotov, nega, lá. Ai. Taca o Molotov, nega. Taca aqui, ó. Taca aqui, ó. No chão. Não sei se vai ficar queimando, mano. Você não adiantou muita coisa, não. É, dá um daninho, mas... Melhor não, melhor não. Vai, pega aqui, ó. Vem. Ah, mano. Esse aqui parece que tá dando um dano legal também, aqui, ó. Só que tem que mirar só na cara. Pera aí. Deixa eu atirar. Corre. Vai. Tá bom desse aqui nos amirar. Ah, mano. A metragadora tá indo legal também. É, carregou. Já era. Já era. Só tem um restinho. Só tem um restinho de vida. Carrega aqui, rapidão. Toma. Aqui você não me pega mais, não. Já tô... Já tá manjado, já. Já tá manjado. Aí, ó. Aí, carregou. Corre, corre. Toma. Restinho, restinho. Só mais essa. Só mais essa. Toma, 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 toma. Ó, pra finalizar. O zóio. Toma. Acabou. É isso, mano. Ah, mano. Manjou na mecânica aqui, ó. Fica muito mais fácil. Aí, ó. Pega aqui o negócio. Boa. O que é isso aqui, mano? O que é isso? Máximo controle? O que é isso, mano? Sei lá. Só pega isso aqui. Uma arminha e tal. Nossa, mano. Veio uma porrada de coisa. Aí, ó. Pega tudo. Beleza. Agora é só a gente sair aqui da dungeon. Top, mano. Vambora. Aí, só foi um pouquinho mais fácil esse boss porque eu lembro da mecânica dele. Mas ainda tem o modo difícil e o modo pró, cara, que é muito difícil. Vamos ver se a gente volta aqui. Cara, esse jogo aqui é muito da hora, viu? Pra fazer o PVE com os amigos. Da hora mesmo. Nossa, tem um maluco que veio de mal até aqui, ó. Os caras rushou mesmo. Bom, a gente tem que derrotar ainda mais dois inimigos, ó. Vai esse maluco aqui mesmo. Bora. Caraca, essa arma aqui é muito boa. Por que eu não usei essa arma antes, mano? A gente chega e não pega o tiro? Não alcança, ó. Eita, lasca. Alcança dela não é tão... Ih, tá um bichão aqui, ó. Vamos derrotar aí pra ver. Nossa, esse aqui é muito forte, cara. É, eu acho que eu não quero não, hein? Nossa, esse aqui é forte. Vamos no normal. Vai. Pega aqui, Gigi. Aí, ó. 15. Beleza. Agora só tem... Mano, a gente tem que ativar aqui o portal. E cadê a caixa, mano? Onde tá a caixa mística? Ixi. Deixa eu ativar esse portalzão aqui, ó. Eu não lembro de estar essa caixa não, hein? Aí, ativa o portal. Beleza. Cara, onde tá essa caixa aqui agora, hein? Putz, desgrilou, mano. Vai, sai fora. Um cara deixou uma mensagem lá embaixo. Eu lembro que tinha uma mensagem lá, cara. Deixa eu voltar lá. Vamos ver se a gente acha essa caixa. Nossa, o ruim é que os bichos spawnaram tudo, cara. O negócio é pegar a moto, ó. Pega a moto aqui. A gente anda aqui dentro com a moto, ó. Vambora. Tinha uma mensagem aqui. Às vezes os players deixam umas mensagens. Tipo, ah, a caixa tá não sei aonde. Eita, olha o bichão que tá ali, ó. Eita, esse bicho não tinha antes não, hein? Cadê a mensagem do cara? Tá aqui a mensagem, ó. Deixa eu ver se ele dá uma dica. Nossa, não tem nada na mensagem, mano. Caraca, o cara só largou a mensagem. Carrega aqui. Sai, 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 sai. Alguém me ajudou? Alguém tá com uma caixa aqui, mano. Olha o tamanho desse bicho. Nossa, mano. Nossa, ele é muito forte. Caraca, mano. O bicho é muito forte. Você é louco. Olha, parece o Nemesis correndo, velho. Com o bagulho na mão. Ah, agora vem um cachorrão. Puts, grila. Eu acho que eu tô numa enrascada aqui, hein? Eu acho que eu vim pra um lugar aqui não muito legal, mano. Deixa eu subir aqui em cima, ó. Vai dar visão de todo mundo. Caraca, mano. É um negócio de ter arma melhor. Poder vir aqui arregaçar. Aqui vocês sobem, não, né? Eu acho que não sobem aqui. Não sobe o cacete, mano. Tá subindo todo mundo aqui. Olha a gangue. Sai fora. Vamos. Deita. Deita. Ó, deita. Vai subir, não. Carrega logo. Bom que dá uma x-space aqui, velho. Nossa, mano. É muito caro, velho. Não para de vir. Ó, na cabeça, mano. O negócio é atirar na cabeça. Dá muito dano, velho, na cabeça. Vai subir, não. Vamos, 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 vamos. Ó, na cabeça é uma só. Tem que destruir aquele negócio lá, ó. Senão os bichos não vão parar de vir, ó. Daqui não pega, ó. Cadê? O bichão tá aqui? Ó. Aqui dá pra levar, ó. Esse aqui dá pra levar. Ó, depois de um tempo, eles voltam pro respaldo deles, ó. Ufa. Caraca, mano. Agora, onde tá essa caixa, hein? Aqui tem uma caixinhazinha pequenininha, ó. Aí, boa. Pega tudo aqui, material. Nossa, velho. Ninguém deixou uma pista aqui de onde tá essa caixa. Caraca, mano. E a missão ainda não acabou, não. Eu saí fora, ó. Só que a gente tem que ir no porão lá, encontrar cronocage. Ixi, mano. E eu vim aqui pra cima correndo, ó. Saindo da área. Ufa, desgraveu. Olha aquele tonel que tinha aqui, ó. Já saiu aquele tonel. Explodiu, sei lá. Vambora, vambora. Vamos dar uma ruchada aqui. Será que é pra cá ou é lá em cima? Vamos ver. Aí, bora, bora, bora. Ah, eu acho que é lá dentro mesmo, ó. Só que na parte de baixo, será? Ó, deve tá por ali, ó. Subindo ali, deve tá o nosso baú. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Vamos ver se a gente termina essa missão. Ó, tem que ir no porão, cara. Deixa eu ver se é aqui dentro. Caraca, onde é que tem que ir aqui, mano? Tem umas caixinhas aqui pra pegar, ó. Eita. Opa! Não era pra vocês entrarem aqui, não, mano. Pelo menos eu achei que vocês não entravam, né? Tem um monte de cacareco. É, aqui dentro não é. A não ser que tenha um elevador aqui, alguma coisa. Deixa eu ver. Vamos descer aqui, ó. Ah, é aqui embaixo, mano, ó. Caraca, eu indo embora já, mano. É aqui, ó. Ixi, a gente vai pra um outro lugar, eu acho, hein? A gente vai pra outra dimensão? Muito louco o cenário do jogo, né, mano? Muito da hora. Aí, é aqui, ó. Investigar. Ah, a gente volta pra cá, onde a gente fala com a Mitsuko. Essa Mitsuko aqui é como se fosse uma guardiã, vai? Da outra dimensão. E aí, junto com ela, assim, a gente tá tentando controlar toda essa situação aqui. Fala com ela aqui rapidinho. Aí, beleza. Eu falei com ela e agora tá falando aqui pra gente desbloquear outras coisas, ó. Desbloquear e construir. Eu acho que a gente vai ter que construir a garagem agora. Desbloquear? É verdade, eu não desbloqueei ainda. Deixa eu desbloquear aqui. Cadê a garagem? Ó, aqui eu tenho que desbloquear as coisas de bronze. Ah, barra de bronze, ó. Tá, beleza. Libera aqui. Cadê a garagem, mano? Nossa garajinha. Acho que a garagem tá aqui, né? Aqui, ó, a garagem. Ó, que top, mano. Na verdade, eu tô doido é pra pegar o carro. Ó, aqui vai ter pneu pra gente fazer, tanque, um motorzinho. E tal, cara. Eu quero muito liberar o carro, velho. O carro parece ser tão louco, mano. Ó, no nível 3 aqui. Ixi, é só no nível 3 que a gente vai liberar o carro? Caraca, mano. Tem muita coisa pra gente liberar, ó. Tá certo que é só liberar esse. Aí, depois, já libera o carro pra gente, ó. E tem esse negócio também, ó. De expansão de território. Verdade, mano. Eu não vi isso aqui ainda, ó. Não sei se compensa fazer isso aqui. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Agora eu quero voltar lá pra base pra gente colocar nossa garagem. Só que, meu, só falta a gente pegar o baú místico aqui, cara. Pra gente concluir toda essa área. Onde tá esse baú, mano? Pelo amor de Deus. Eu podia perguntar aqui no chat pro pessoal, né? Mas vai saber quantos BR tem aqui? Eu queria tentar achar eu mesmo, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar. Eu acho que tá subindo outra torre ali. Vamos ver, mano. Pegar a moto aqui. Vamos dar uma ruxadinha. Aí, pega a nossa moto aqui, ó. Vamos sair daqui já, ó. Põe aqui. Pega ela. Bora. Deixa eu ver, mano. Eu acho que tá pra cá, ó. Cara, não deu bem a moda o cara. Ó, subindo aqui, ó. Subindo aqui eu nunca fui. Vamos ver. Deve tá pra cá, não é possível. Deixa eu ver se não tem nenhum lugar pra gente entrar. Ó, ali dentro. Tem aqui em cima também nessa torre. Vai. Vamos entrar aqui. Vai, 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 vai. Vamos no chão. Vamos no chão. Pega, deixa eu ver. Pega a metragadora aqui, ó. Fala que tá aqui dentro. Cadê? Opa. Ó, tem uma caixona aqui dentro. Vamos ver se é isso. Ó, pega aqui, hein. Ai, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho. Ai. Sai fora. Vai, carrega essa arma logo. Nossa, essa arma não é muito boa não, mano. Isso é doido. Ó, aqui, ó. Cura. Cara, você tem que lutear bem nesse jogo, hein, mano. Na moral, lutea bem. Cara, tem uma caixa aqui dentro, ó. Será que é aquela? Parece que tá em outra dimensão, ó. Acho que a gente vai ter que encontrar aqui. Como é que a gente entra aqui, mano? Ou é só vir aqui? Ah. Tá aqui a caixa, ó. Aí. Achamos a caixa. Beleza. Nossa, que top. Vamos ver quem vai vir. Uma MP5 Tiger. Hum, top, hein. Eu não fiz minha MP5 ainda, cara. Curti. Beleza. Ó, o território aqui tá completo. Só tem ativar a âncora. Tá, só faltou a gente ativar a âncora. Agora, onde tá essa âncora aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Perto, pega o mapa. Ah, tá aqui a âncora, ó. Nossa, onde é que tá essa âncora que eu não vi, cara? Deixa eu ver. Âncora, âncora. Ah, tá ali. Aqui é o negócio roxo ali, ó. Caraca, mano. Como é que chegou lá? Aqui por baixo? Ah, tá aqui, ó. Vamos cortar um caminho aqui. Acho que a gente não morre, não. Aqui dá pra voar, não dá, ó. Aí, ó. Ó. Vem. Vem comigo. Vem. Vem. Aí, boa. Acaba com esse cara aqui. Tem mais? Não. Ativou a âncora. Foi. Zona completa. Aí, terminamos toda essa zona, mano. Que top demais, cara. Muito top, mano. Muito bom, muito bom. Agora é só a gente pegar o teleporte e voltar lá pra base. O ruim é que o teleporte tá lá do outro lado, né? Nossa, tem que dar um puta rolê pra chegar lá. Bom, vamos lá. Vamos pegar a moto aqui e vamos no ruchadão. Sai. Aí, ó. Tá aqui o teleporte. Bora pra nossa base, mano. Beleza. Pega aqui pra voltar pra nossa base de grátis, né? É de grátis. Vambora. Aí, boa. Primeiro boss já era. Primeiro boss já Elvis. Detonamos ele. Agora eu queria colocar aquela nossa garajona aqui no jeito, cara. Cadê ela? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Garagem. A gente tem tudo. Aí, o tamanho dela. E não dá pra colocar em cima da estrutura, ó. Ah, não. Dá pra colocar assim, ó. Ah. Então dá pra fazer uma rampinha aqui. Fazer um local da garagem. Só que, mano. E a base, ó. Tá quadradinha aqui pra frente, né? Tem aquele negócio de expandir a nossa base, cara. Porque eu fiz um esquema aqui em live que eu não sei o que aconteceu. A gente tem um negócio que é como se fosse um computador de base, assim, que ficava no centro dela. Eu peguei aquele negócio e movi a base de lugar. E aí, esse negócio, essa máquina sumiu, cara. Deixa eu ver se ela não tá por aqui. Não, não tá, ó. Dentro da área da base, ela não tá, mano. Xiii, mano. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela no chão aqui. É, gente. Literalmente, eu não consigo encontrar aquela peça. Quer ver? Tem uma basezinha do cara ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa peça aqui, ó. Deixei na base dele. E, geralmente, dá pra ver na basezinha das pessoas, essa pecinha aí. Inclusive, vamos ver como é que tá a base desse cara aqui, né, ó. Ih, acho que não vai dar pra entrar porque ele já colocou porta, ó. Dá pra escalar a janela? Ah, tá aberto atrás, ó. Ó, é essa peça aqui, ó. É essa máquina que tá bem aqui atrás, ó. Ela simplesmente subiu da minha base. Eu movi ela de lugar, aí apareceu lá que ia ter um cooldown e tal. Talvez ainda esteja no cooldown e eu só não consiga ver qual é a parte desse cooldown aí. Onde tá marcando esse cooldown. Pode ser isso, mano. Pode ser isso também. Bom, vamos colocar nossa garagem lá pra gente completar a missão. Eu acho que eu vou fazer igual ele aqui, ó. Colocar pelo lado de fora mesmo e já era. Pega uma toca aqui. Vamos lá. Eu coloquei minha base aqui, ó, com a área dela pra frente. Só que aqui eu não vou fechar a rua, cara. Só fechar a rua é sacanagem, né? Eu devia ter colocado a área dela na lateral só e acabou. Ah, vamos puxar, deixa eu ver. Vamos puxar a garajona aqui mesmo, ó. Vai, construção. Aqui, ó, garagem. Deixa eu ver. Vamos colocar. Acho que eu vou colocar ela na ponta aqui, ó. Deixa um espaço lá atrás. Vamos pôr ela meio no meio aqui, assim, ó. Aí. Garagem aqui, beleza. Dá pra reparar, tal, craftar. Ó, sai do modo construção aqui. Deixa eu ver, mano. Ó, tá aqui nossa motoca. Vamos acessar, deixa eu ver. Onde é que acessa aqui? Aí. Modificação e skins. Ah, dá pra colocar umas skinzinhas dela. Por enquanto, eu não tenho skin nenhuma. Só isso aqui, que é o padrão, ó. Só que isso aqui tem que comprar no shopping do jogo. Pra quem não sabe, o jogo aqui tem um shoppenzinho aí também, que faz algumas, né? Não sei se tá pay to win. Aparentemente, não tá pay to win ainda. Tem algumas coisinhas lá que dão um pouco mais de experiência, tal, assim. Mas vantagem, assim, de dano. Alguma arma que você compra, tal. Aparentemente, ainda não tá. É mais voltado pra skin mesmo, né? Ó, basic parts. Ah, dá pra dar um upgrade aqui, ó. Só que a gente vai ter que liberar isso aqui também. Ah, isso aqui vai aumentar a durabilidade. Beleza. Pneu. A durabilidade, tal. Aqui o motor aumenta o speed, né? Deixa eu ver o máximo que vai até quanto. 3.8. Ah, aí sim, mano. E o tanque é a capacidade, né? Caraca, interesse server, hein? Top. Beleza. Tá aqui nossa garajona. Agora a gente vai ter que realmente, mano, construir aqui toda a nossa base. A próxima missão ali, deixa eu ver. Ó, da nossa jornada aqui tá falando pra gente fazer uma picareta. Agora da missão normal tá falando pra gente fazer um gel, mano. E fazer esse gel aqui e entregar onde? Não faço a menor ideia. Eu acho que o que eu vou ter que fazer aqui agora é dar uma visitada nessas cidades também pra dar uma boa luteada. Porque aqui, ó, tem outros armamentos, ó. Tem armamento aqui, ó, tier 2. Que aumenta bastante o dano, ó. A pistola mesmo de 102 de dano vai pra 158 no tier 2. Cara, isso aqui aumenta muito. Já tá liberado, deixa eu ver. Ó, a 12. Tá liberado tudo o tier 2 aqui, né, ó. A MP5, deixa eu ver. O rifle. Essas outras aqui não tá liberado ainda, ó. Vou ter que desbloquear isso aqui ainda. E tem também aqui armadura, né. Ó, de 48, 64 e tal. Deixa eu ver a jaquetona aqui, tier 2. Ó, de 125 pra 166 de HP. É, eu vou ter que dar uma boa farmada, mano. Boa farmada mesmo. Deixa eu ver aqui as ferramentas de cobre de Aguiberô, né. Vem aqui, ó, ferramentas. Machado de cobre. Preciso de couro. Bom, agora é literalmente farmar, mano. Farmar e desenvolver mais aqui a nossa base. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Num próximo vídeo, se vocês quiserem uma continuação aqui desse game, a gente vem aqui e desenvolve bem a nossa base. Vamos desenvolver bem aqui a nossa base. Deixar ela funcional e tal, tudo bonitinho. Vamos tentar subir, dar um upgrade aqui no nosso personagem e vasculhar toda essa região, né. Tem outros tagports aqui, ó, pra gente liberar e tal. Tem outras áreas aqui. E continuar a missão principal. A gente vai ter que fazer tudo que tem aqui em volta primeiro, pra depois a gente ir pra essas outras áreas. Olha o tanto aqui, cara, de âncora pra gente ativar, ó. Tem muita âncora. Essa área aqui, ela é uma área nível 15. Aí depois tem, ó, essa área aqui, 35. Essa aqui, deixa eu ver, 25. Que isso aqui, mano? The Dark Side? Ah, é tipo evento. Pode crer, tem uns eventos aqui no jogo também. Ó, aqui level 45. Meu, eles ainda vão liberar aqui outras áreas aqui com um level mais alto ainda. A gente tá level 7, só mais uns dois bichinhos ali, ó. A gente já vai pro nível 8. Cara, tem muita coisa pra fazer nesse jogo aqui. O PVE dele é insano. Tem bastante coisa mesmo pra fazer. Eu curti bastante. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de Once Human? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se vocês querem uma continuação desse jogo aqui, deixa pra mim aqui. E likezão aqui, que fortalece demais. Ponto com vocês. E quem quiser entrar pro time aí, pra família, clica aí em seja membro. Entra aqui pra nossa família, pro nosso time, por 1,99. Você ajuda bastante aqui o nosso canal. Ganha um destaque aí nos seus comentários. Fora vários emotes aí pra você colocar também quando você for comentar. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.